Se o irmão falou, meu irmão, é melhor não duvidar Se joga que o bagulho vai inflamar Ficou embaixado, todo malofado, escuro e sequelado, enxergar patifando Sempre enxapado, mas tamo ligado, no que tá rolando por baixo dos panos A brisa invade, abrindo a minha mente aumentando o poder da minha visão Mesmo em meia fumaça consigo enxergar o que muitos não enxergam Sem disposição pra vacilar, sequela botou a cara e agora vai embaçar E os que são cobra, nós volta pra curar E se vim de ladaiar, é dois tapa pra rodar Falando um etapa então rola pra cá Vamos chauriar essa lenha, mas dá bons gole no veneno e sigo na batalha Então queimava a Babilônia Meu mano, acendi uma vela pra jaja Negatividade nós joga pra fora, junto com a fumaça que sobe no ar Na faixa de casa, só a metade, a roupa não foi na guerra Pra guerra é tudo ou nada, 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 nada Aqui não tem aventura, é um prêmio, é um prêmio Não pode ser que a missão cumprida, eu cumprido Cachaça e maconha com os loks na praça Veio a patente, a droga abajançada, eu sou de raça Vê se não me embaça, se fica testando vai virar carcaça Então não vende superman, que hoje a bala vai comer Hoje não fica pegando a fé dos malas Senão aqui tu vira patente, saída do baile eu vou te esperar Janta, vim pra gasta de pau, tipo Bagdão, não vai te aguardar Isso é sequela S, ó, só os loks fumando maconha Dando risada dos comédia, sempre no teto, sempre esperto Viajando na sequela, sequela S, ó Acende a vela pra jaja, se tu deve tá devendo Hoje quem deve vai pagar, tá com medo, tá devendo? Segura essa aí rapá, que é o bonde do seco helado Que tá vindo pra cobrar, que é o bonde do farol Mas se se ratear vai te pegar Tá, 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 tá Nome é de bala, nunca come Joga tom e não se esconde E se o bagulho fica doido, será um fico e ninguém sobe novamente